salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja já atualizado para vocês então metralho lá aqui para fortalecer vou colocar a música de fundo aqui mesmo do fortnite que eu esqueci de colocar a música vou colocar aqui ó acho que assim vai estar bom tomara que não esteja muito alto salvar aqui beleza atualizado para vocês o vídeo de loja com x-men continuando na loja bastante coisa né tartaruga ninja ali no começo a gente viu as heroína também líder da equipe match já tava na loja não lembro mas tá aí eu acho que já tava sim o pimenta aqui passeio marcante aqui já deu uma atualizada nós temos o brian brian balanço tem estilos adicionais não só tem esse estilo aqui a mochila dele tá por 1.200 bucks azadel tarcana por 1.200 quem lembra ela já foi gratuita uma época na loja fragmentado envelopamento por 500 ea skin da sonho os itens mais ali passado é os itens dela boa noite ao coringa aí da tipo web tem vários estilos aí ó tem ele com cabeção aqui da hora também ok mais alguma coisa pacote soldado do sol com a skin ave do sol e o hipnose tá na loja creio que já tava também metálica metálica gente só tá vindo skin repetida tá decepcionante essas lojas eu quero saber a opinião de vocês ó praticamente nada mudou eu posso pacote por dinheiro não vem coisa eu não sei se é porque eu já tenho alguns pacote mas é isso aí rapaziada eu vou só dar mais uma olhadinha aqui para ver se não passou nada mas realmente a loja tá praticamente toda repetida queria agradecer aí quem se inscreveu aí tamo junto é nóis se for comprar alguma coisa usa até que faísca até a próxima falou valeu e fui por favor 3 4 5 5 5 6